Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Essa aqui é a salinha do eco, vocês estão ouvindo o eco? Eu tenho eco É, essa é a sala do eco porque aqui é o meu estúdio e ele ainda não está pronto Então infelizmente ele ainda dá um pouco de eco Mas não tem problema porque hoje a gente vai testar o aplicativo mais barato da App Store Sim, como que eu cheguei até a ideia desse vídeo? Na verdade eu vi um vídeo assim do Balean e o vídeo dele ele testou o aplicativo mais caro Ele comprou o aplicativo mais caro da App Store E quando ele comprou eu vi que o aplicativo é bem paia, sério O joguinho que ele comprou é bem paia Então eu vou comprar agora o joguinho mais barato de todos Eu sei que a maioria dos jogos são gratuitos e não tem como ser mais barato do que um jogo gratuito Mas eu quero testar aquele aplicativo que eles ousaram colocar o preço nele Pra que nem todo mundo possa ter, só quem quiser comprar Mas que seja o preço mais barato de todos, entendeu? Pra ver se compensa comprar ele, mesmo ele custando, sei lá, eu não faço ideia de quanto que ele vai custar Mas enfim, antes de começar esse vídeo eu queria pedir muito pra vocês Deixarem aí embaixo o seu like, é só clicar aí no botão de gostei aí embaixo Por favor, isso ajuda bastante a gente que grava vídeo pra vocês a nos apoiar, entendeu? Porque é o seguinte, sem o like eu vou imaginar que vocês não gostam desse tipo de vídeo no canal E nunca mais vou trazer Então você quer que eu continue trazendo esses vídeos aqui no canal? Deixa o like aí, é só isso, deixa o like Porque senão, quando eu postar mais vídeos, você não vai ver Você vai acabar não vendo os vídeos que eu vou postar aqui no canal E eu posto vídeo todos os dias Então se inscreve aí embaixo pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Tem muito vídeo legal saindo aí no canal, muito vídeo legal mesmo E agora vamos começar esse vídeo que eu tô muito curioso Já tô com meu celular aqui aberto, vamos entrar aqui na App Store Beleza, já entramos aqui em jogos Eu poderia baixar os aplicativos ou os jogos mais baratos Então vamos fazer o seguinte Vamos baixar o jogo mais barato da App Store Porque o vídeo que eu vi do Balean, ele baixou um jogo muito caro E agora a gente vai baixar um jogo extremamente barato Imagina se esse jogo mais barato de todos For muito melhor do que o jogo mais caro que o Balean comprou Meu Deus do céu Eu quero só ver como é que isso vai ser Vamos lá A gente já percebe aqui, ó Esse Pocket Build custa R$3,90 O que significa ele? O que ele faz nesse jogo? Eu não sei, ele parece ser de construção Olha, parece que tem uns bonequinhos que ficam construindo Você já quis criar o seu próprio mundo de fantasia? Uma fazenda? Um tipo de castelo? Ou apenas uma cidade de fantasia épica? Pocket Build? Ah, eu não quero ler isso não Tô com um pouco de preguiça Ele é até bem avaliado 4.8 Ele recebeu bastante 5 estrelas Mas eu não sei se esse é o jogo mais barato, né? R$3,90 A gente tem que vir aqui, galera Top jogos pagos Tem alguns aqui que eu já baixei, obviamente Mas vamos ver aqui os que eu não baixei ainda Temos aqui um de R$7,90 De skate R$1,90 Que é de avião R$0,90 Que é o Dodo Good É um jogo de tabuleiro, pelo visto Temos aqui o Pocket Build Que a gente já viu Deixa eu ver Tem esse aqui, é o de R$0,90 também Dodo Jam Meu Deus do céu Quero só ver como é que é esse Cut the hole Corte a corda Que é R$0,90 também Temos esse de R$3,90 R$0,90 aqui também A gente tem vários jogos aqui que são de R$0,90, né? Deixa eu ver se tem algum que custa menos de R$0,90 Eu acho que não vai ter não, galera Eu acho que o jogo mais barato da Apple Store custa R$0,90 Por incrível que pareça Olha só, tô descendo bastante aqui, ó Pra ver se eu encontro algum com menos de R$0,90 E não encontro Não tem, simplesmente Vai, desce, 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 desce E cheguei no final Cheguei no final E basicamente, realmente não tem Realmente o jogo mais barato é o de R$0,90 Então é esse aqui, ó Vamos comprar o jogo de cortar a corda Vamos ver como é que ele é R$0,90 Vamos lá comprar E... Beleza Tá comprado e tá baixando Tá baixando rápido Porque a internet em casa é muito boa, entendeu? Vamos só esperar baixar aqui Baixou Vamos lá, Bruno Agora chega a hora da gente ver Como que é o jogo mais barato da Apple Store Vamos só ver, ó Pronto pra jogar? Por favor, aceite nossos termos Aceito Esse é aquele termo que a gente nunca lê e aceita, né, velho? Isso tá errado, hein, galera Não aceita nada sem ler Tem que ler Indique sua idade Eu tenho 21 anos Tá, a tela ficou preta A tela ficou simplesmente escura Não sei se o jogo tá funcionando assim Tá, né? Que custou muito barato Vamos ver se tá funcionando Mas ele tem que funcionar Porque a maioria dos jogos são gratuitos Se esse aqui teve que pagar Deve ser melhor que os gratuitos, né? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Cortar essa corda É isso? Essa foi a primeira fase, né? Tá, vamos ver aqui Eu tenho que pegar essas estrelas Caraca! Eu fui muito bem Caraca, o jogo é legal Eu tenho que cortar a corda pra bala chegar até esse sapinho Isso é um sapinho? Eu não sei O que é isso? Ele virou um pássaro? Caraca, galera Ele virou um pássaro Meu Deus! Esse jogo é até legal Custa 90 centavos É legal o jogo Vamos só mais um aqui E a gente vai comprar um outro jogo de 90 centavos pra ver Vamos lá É, aqui eu tenho que jogar ele Eita Eita Não, não é jogar ele não, galera Eu tenho que fazer assim, ó Oi Fazer ele virar um pássaro Faço assim E aí eu faço ele virar um pássaro Caraca! Ganhei! Não, pera aí Eu quero só mais Mais uma vez Porque eu achei muito legal esse jogo É, vamos lá Eita Olha o caminho todo que eu tenho que percorrer Pera, esse jogo, sinceramente É muito mais legal do jogo Aquele jogo que o Baleano fez no vídeo dele Custou 1.500 reais É muito mais legal esse jogo aqui Não, não quero notificação seu não Desculpa aí Tá, vamos lá Só mais um Só mais um, tá, cara? Só mais um E aí a gente vai partir pro próximo jogo Vamos lá Faz assim Fazer ele virar um pássaro Só pra ele assim Né? Caraca! Eita, não deu Não, não deu certo Tá Vamos fazer ele virar um pássaro A gente joga ele pra lá assim Corta aqui É Calma, calma Eu vou passar nessa fase Eu vou passar Fazer ele virar um pássaro Não, pera, pera Mais uma vez Fazer ele virar um pássaro Joga ele assim Tira ele do pássaro Joga o negócio E pronto Consegui, galera Consegui O que acha de novo tipo de desafio? Eu quero muito de novo tipo de desafio Mas eu preciso testar um outro jogo Tá bom? Então, ó Galera Se vocês quiserem um vídeo desse jogo aqui Comentem nos comentários Faz um vídeo só jogando esse jogo Por favor Tá? Porque aí eu vou jogar só esse jogo Mas agora Nesse momento A gente vai baixar um outro jogo de 90 centavos Tá? A gente vai baixar Deixa eu ver aqui Eu posso escolher, né? Porque tem vários jogos de 90 centavos Vamos baixar esse aqui, ó Ele é de moto Se eu não me engano Beleza Ok Vamos lá Tá baixando Vai, baixa rapidinho Que eu quero jogar logo Beleza Baixou Abrir Ó Já apareceu aqui Não, não quero notificação não Com o jogador Quero sobreviver no deserto Vai Fazinho Usam uns controles bem simples Com o jogo que é pá Mas tudo bem Aqui na frente acelera Atrás freio Tá, beleza Vamos acelerar Ó Não, você tá brincando comigo O jogo é esse? Ah, galera Quando eu faço assim, ó Com o celular Ele inclina a moto Pro lado que eu quero Caraca Não é tão pá E assim não Tá, vamos lá Vamos de novo Vamos de novo, ó Desce assim Isso E pula Isso Calma Cuidado Vai na volta Vai Isso Empina Não, não, não Ganhei Ganhei De novo Mais um Mais um Assim Cai pro lado É Não deu muito certo Não deu muito certo Tá, vamos mais um aqui Ó Essa fase eu tenho que passar Vamos lá Tem que passar dessa fase Eu vou conseguir agora Vai assim Tá, vamos lá Agora eu vou passar Agora vai dar certo Vamos lá Vamos lá Calma Eu tenho que pegar mais impulso Eu tenho que pegar mais Mais uma tentativa Vai Vai Eu pego impulso E eu vou Agora vai Agora vai Agora vai Passou É galera Eu desisto Eu desisto É o seguinte Esse jogo foi legal Eu preferi o da corda Você corta a corda Você tem que pensar direitinho Quando trabalha Cair na boca do sapinho Enfim O jogo é bem legal Os dois jogos Assim Eu Eu Acho que tem muito jogo Que é de graça Que é muito mais legal Sabe Mas Esse também é legal Esse não deixa de ser legal Por causa disso E vocês? Vocês gostaram desses jogos? Tem outros jogos aqui também Mas se eu ficar comprando Só jogo barato Vai sair tudo caro demais E eu não sei se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Então se vocês gostaram Se vocês tiverem gostado Desse tipo de vídeo Deixa o like E fala assim Eu quero que você traga a parte 2 Porque aí eu trago a parte 2 E compro todos os outros jogos Que são muito baratos E às vezes eu posso até comprar Os jogos mais caros Compro assim Os 5 jogos mais caros Da App Store E faço uma pequena gameplay Aqui pra vocês Pra gente testar o jogo Fechou? Me segue no Instagram Arroba o Breno e Mariano Tem muito vídeo legal Pra vocês lá também É isso galera Quem assistiu esse vídeo até aqui Vai comentar Brenin Gameplay Exatamente Brenin Gameplay Quem assistiu esse vídeo até agora Comenta aí Brenin Gameplay Que eu vou dar coração Em todo mundo Comentar Vou tentar dar coração Em todo mundo Pode ser que passe uma semana Desse vídeo E aí Tem muito comentário novo Todo dia vai ter um comentário novo Então se você tá vendo esse final aqui Comenta lá Brenin Gameplay Que provavelmente Eu vou dar um coração No seu comentário Fechou? A galera que não assistiu o vídeo inteiro Até o final Vai ficar toda bugada Quando ver um comentário E ver todo mundo comentando Brenin Gameplay Sem saber o que tá acontecendo Entendeu? Então só você que assistiu esse vídeo até aqui Vai comentar isso aí Fechou? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Um beijo E tchau Tchau